E aí pessoal, decafão pra mais um vídeo do canal Exple Go pessoal Hoje estamos com mais um unboxing, dessa vez do controle Não sei se vocês lembram daquele Xbox One Fat do Halo 5 Então, aquele Xbox ele tava sem controle, correto? Só que eu passei ele pra frente, vendi ele, vendi sem controle Só que o dono, o novo comprador né, o que comprou o console Quer o controle, queria o controle e ele comprou o controle, tá? Pagou em torno de 500 reais no controle e deixou a gente gravar o unboxing Então, ele chegou aqui, ele botou até no meu endereço aqui pra chegar o controle O controle já tá aqui, nessa caixinha aqui E a gente vai gravar o unboxing desse controle Eu vou mostrar pra vocês que, normalmente o que o pessoal faz Eles vendem esse console do Halo 5 sem o controle Pra quê? Pra vender o console e vender o controle separado mais caro Então você consegue lucrar duas vezes No mercado livre, vou mostrar aqui pra vocês Pera aí No mercado livre, ele tem dois anúncios aqui Desses controles, só que tipo, eles lacrados, tá? Então, aqui ó Um exemplo aqui ó Xbox One Fat 1Tera Halo 5 sem controle Né? Aí o cara vende sem controle o videogame Pra vender depois mais caro o controle Então, temos duas versões Não tô falando que esse anúncio aqui é relativo a esse aqui Mas é um exemplo, tá? Temos esse aqui que tá na caixa Provavelmente esse aqui nunca foi de algum console Já o cara comprou separado e tá vendendo por R$1.700 Eu paguei R$500, né? Na verdade, o novo proprietário do console Pagou, só que não tá na caixa, tá? Pagou bem mais barato do que isso aqui Eu quero muito esse aqui Esse aqui, cara, tá na caixa Tá zerado Ele tá com detalhezinho aqui na caixa Mas o controle tá zero E esse controle, ele é um pouco difícil Já tá ficando raro de encontrar E esse aqui do Master Shift, mais ainda Só que, pô, R$2.100 é brabo Você, pô, R$2.100 é muita grana Se o cara botasse R$1.500, esse aqui eu comprava Eu comprava do jeito que tá O cara desse anúncio aqui estiver vendo Aí, R$1.500 Se você baixar pra R$1.500, eu compro esse controle na hora Só que, tipo, R$2.100 não dá, né? Vamos abrir aqui o controle E vamos mostrar como é que tá Como é que tá as condições É o controle usado, não é novo Vamos ver se tá tudo zero bala Ou se tem algum detalhe no controle Então, bora lá Vamos iniciar nosso unboxing aqui Cortando a caixa cuidadosamente, né? Vamos tentar não danificar Tá até fácil de abrir Vou tentar não danificar muito a caixa Porque esse controle aqui não é meu Então, tem que abrir com cuidado É, tem que vir bem embalado É, agora eu nunca Não era muito fã de comprar esses itens usados No mercado livre não Mas agora até que tomei um pouco de coragem Eu tô comprando e não tô tendo problema não Até que os itens estão bem Relativamente novinhos Vamos ver esse aqui Bem embalado Tá, tá bem embalado Vamos ver como é que tá a condição do controle Espero que os analógicos não estejam zoados Será que vem com pilha? Será? Duvida, hein? Eu vi o anúncio desse Depois eu achei O anúncio desse Do console que era Pertencente a esse controle aqui O cara tá pedindo 900 reais no console E só o console Sem fonte, sem nada Vamos ver aqui Ah, como é que abriu isso aqui? Oxi Nossa, velho Tá bem embalado o meio Olha isso aí Tá bem embalado Será que tem É, não veio com pilha Vamos cortar aqui direitinho Pra não danificar o O plástico Abrei aqui direitinho Ó Tem mais um outro plástico Caramba, é muito plástico aí Ah, esse aqui tá aberto aqui, ó Nossa Meu Deus Ah, tá com detalhezinho aqui, ó Já vi um primeiro detalhe aqui, ó Mas, cara Nossa Esse controle é muito Nossa Os botões tão perfeitos Tá zeradinho Analógico Como é que tá, ó Como eu falei Não tá 100% Mas, cara Tá praticamente novo Essa parte aqui Que arranha bastante Tá com Tá com detalhezinho aqui, ó E aqui também É porque Fica muito Muito No chão Ou em cima do console E normalmente Às vezes Arrasta o controle Aí sempre Sempre arranha essa parte Isso é um dos motivos Que eu não comprei Teve um console Que eu deixei de comprar Por causa desse detalhezinho aqui Que tava no controle Né Você quer que eu sou bem chato Com isso aqui Mas, cara Esse controle Pelo nível de raridade dele Como Nego pede muito caro Ele tá Tá até bom Dá pra ver aqui, ó Eu vou botar a pilha nele Pra ver se ele vai funcionar Aqui Vou pegar as pilhas aqui Vamos lá Vamos botar as pilhas aqui Compensa as pilhas recarregáveis aqui Cara Esses aqui são mão na roda E tipo Demoram muito pra carregar Tudo bem Ela é cara Mas demora bastante Pra carregar Ela tá funcionando Zero bala Vou mostrar o meu pra vocês, ó O que que eu fiz no meu Como Eu não quero usar Eu vou Compar um controle preto Ou um branco Pra me parar de usar Esse aqui do Gears, tá Mas esse aqui Ele tá até conectado No videogame, ó Botei essas borrachinhas aqui Ele tá filé Tá zerado Vocês podem ver aqui Ele é usado também Né, ó Essa parte aqui De trás dele Não tá Não tá zoada Eu Isso aqui é assim Dele mesmo, tá Já é dele E eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Pra deixar ele assim Bem, bem novinho Então Vamos lá Vamos ligar Sincronizar esse aqui No videogame Pra ver se ele vai funcionar Ou não Se tá tudo certo Com esse aqui Mas cara, ele é muito bonito mesmo Pessoal, eu faço assim Eu deixo sempre em cima De um paninho O controle Porque Esse paninho Paninho normal mesmo Porque ele não vai arranhar Não arranha aquela parte, tá E eu deixei ele sempre Com umas borrachinhas aqui também Eu tirei só pra gravar o vídeo Mas as borrachinhas Estão até aqui, ó Vocês podem ver Vamos sincronizar agora O controle Esse controle aqui Com o videogame, né Então eu vou botar aqui Pra sincronizar Vamos ligar aqui o controle E vamos ver se vai sincronizar E tem um botão aqui Ó Vamos ver se vai achar Achou E achou Tá piscando devagar Porque achou Prontinho Então Tá conectado o controle Vamos ver se ele tá funcionando Calma aí Aí tá funcionando Ó Dá pra ver que ele tá funcionando de boa Tá bem top Menu Tá tudo funcionando Então Nossa Esse controle é muito top mesmo Eu gostei bastante Olha isso, véi Nossa, véi Caraca Aí top pra caramba Esses dois controles aqui Caramba Imagina isso aqui na coleção Pena que não é Eu vou ver se eu consigo Achar um desse aqui Se eu compro aquele lá Não sei Mas cara Esse controle Ele é muito lindo Olha isso, véi Ele é É muito lindo Tá precisando de uma higienização Porque tá um pouco sujo Principalmente nessas partes aqui Mas isso é É O novo proprietário do controle E mais o controle Tá filé Então pessoal Esse aí foi o vídeo de hoje Um vídeozinho bem rápido Tá Desse novo item que chegou Sábado que vem E vai ter mais um item Que vai chegar também E é um Playstation Tá Já vou só deixar Vocês antenados É um Playstation E uma edição limitada Muito rara Vou mostrar pra vocês Que tá chegando também Beleza Então Fiquem ligados aí no canal Pra vocês não perderem Os próximos capítulos Dessa nossa coleção de consoles Edição limitada Se vocês gostaram desse vídeo Deixa aquele like galera Deixa aquele like Porque ajuda muito na divulgação Do vídeo e do canal Se você não é inscrito Se inscreve aí no canal Pra dar aquela moral E nossas redes sociais Vai estar na descrição do vídeo Eu vou ficando por aqui Valeu Falou Tchau Tchau